Olá, turminha! Tudo jóia? Quem ainda não me conhece, há algumas pessoas, né? Meu nome é Cíntia, eu possuo um canal aqui no YouTube, cultural, faço um programa chamado Conversando com Cíntia Bandeira Lino. Pra quem já se inscreveu no meu canal, meu muito obrigada! Quem ainda não se inscreveu, eu convido a se inscrever clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, chamado Inscreva-se e pronto! Já estão inscritos? E cliquem no desenho do sininho para receberem sempre atualizações deste meu canal que eu faço com tanto amor e carinho. Gente, o programa de hoje vai ser sobre um Estado brasileiro muito peculiar, ricamente cultural, bastante interessante. Eu vou dar apenas duas dicas sobre ele, hein? Esse Estado tem praias lindas! Segunda dica, esse Estado já foi capital do Brasil. Aliás, a cidade, né? A capital de lá foi a capital do Brasil. Vou pensando aí que eu já volto. Muitas pessoas ainda não sabem, mas eu sou escritora. Esses são os meus livros. Desabafos de Mulher. A Luta pela Libertação. Contos Inocentes para Meditar. Estrela do Sul. Uma História. Todos esses livros estão no site www.clubedeautores.com.br Repetindo, www.clubedeautores.com.br Que aceita três tipos de pagamento. Música Pois é, já estou de volta para falar De um Estado do Sudeste Brasileiro Muito interessante chamado Rio de Janeiro Pois é, hoje eu vou falar do Rio de Janeiro Gente, o Rio de Janeiro tem tantas curiosidades O Rio de Janeiro continua lindo Ai, é uma gracinha aquele lugar Eu estive lá em 2013 Conheci pessoas fantásticas Uma homenagemzinha para os cariocas Fantásticas Não estou tirando sarro, não É uma homenagem Não fiquem bravos, por favor Bom, gente Esse Estado Ele possui alguns municípios bastante peculiares Petrópolis Duque de Caxias Belfort roxo Eu já fui para Petrópolis Muito legal Dom Pedro II morou lá Bom, agora vou falar um pouquinho Da cidade do Rio de Janeiro A capital carioca Muito bem Esse lugar é bastante cultural e turístico Tem muitos pontos turísticos bacanas Pão de açúcar O corcovado O Largo da Carioca Cinelândia Ai, é muito bacana Fora suas lindas praias Copacabana Ipanema A Praia do Leblon A Praia do Flamengo A Praia de Botafogo E também tem a Praia de Niterói Que é uma outra cidade do Rio de Janeiro Que é muito bonitinha Eu estive naquela praia Muito legal Mesmo Você sabia que os cariocas Comem muito feijão preto? Pois é Como aquele povo gosta de uma feijoada? Como eles gostam? Olha eu aqui falando com carioca E lá também, gente É o Berço da Bossa Nova Que é um estilo musical Que nasceu aqui no Brasil Em 1958 Ai, numa vontade de cantar Dia de luz, festa do sol E o barquinho a deslizar No macio azul do mar Ai, essa é a minha mania de bancar a cantora O estádio do Maracanã Que fica lá na capital carioca Foi fundado em 1950 E sediou a Copa do Mundo daquele ano Infelizmente o Brasil perdeu Oh, infelizmente Ai, meu Deus Só pedi imaginar o povo brasileiro chorando Me dá um... Ah, não vamos pensar em nada negativo Gente Vocês sabiam que essa cidade Foi capital do Brasil até 1960? Pois é A família real portuguesa Veio pra cá em 1808 Aliás, desembarcou no Rio de Janeiro E lá ficou sendo a corte Até 1889 Com a vida da república Mas mesmo assim Continuou sendo a capital da nação Até 1960 Quando Juscelino Kubitschek de Oliveira Fundou Brasília Bom, gente Eu tenho uma homenagenzinha para os cariocas Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Carioca é um povo tão carinhoso Tão brincalhão Ah, mais uma curiosidade dos cariocas Aqui em São Paulo A gente dá um beijinho no rosto Eles dão dois Um em cada lado Eles são muito simpáticos e brincalhões Lá também está cheio de museus interessantes E também tem muitas estátuas Do Zumbido Palmares De Dom Pedro Do Deodoro da Fonseca Tem muita coisa legal lá no Rio de Janeiro Vale a pena conhecer Eu sei que vai ter gente que vai falar Mas é cheio de tirateia Cheio de tráfico Ninguém Tem pavela Eu já disse mais de mil vezes Que no meu canal Eu só falo de coisa positiva E o Rio de Janeiro tem muita coisa positiva Vale a pena conhecer Beijão gente Compartilhem esse vídeo E se liguem no canal